Oi amigas e amigos, porque meninos também podem brincar. Hoje nós vamos brincar de cada língua. São frases difíceis. E nós vamos ver se vamos acertar. Vamos para a primeira frase. É, casa suja são sujo. Casa suja são... Casa suja são sujo. 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 Agora vamos mais rápido? Casa suja são sujo. 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 Vamos para a segunda fase. Três pratos e trigo para três tigres tristes. Três pratos e trigo para três tigres tristes. Vamos para a terceira? Se o Pedro é preto, o peito do pé... Se o Pedro é preto... Se o Pedro é preto, o pé do peito do... Se o Pedro é preto, o pé... Peito do Pedro... Se o Pedro é preto, o peito do Pedro... Se o Pedro é preto, o pé do Pedro é preto. Se o Pedro é preto... Se o Pedro é preto, o peito do Pedro... Se o Pedro é preto, o peito do Pedro... Se o Pedro é preto, o peito do Pedro... Seu Pedro é preto, o peito do pé do preto Seu Pedro é preto, o peito do pé do preto é preto Seu Pedro é preto, o peito do pé do preto Seu Pedro é preto, o peito do pé do preto Seu Pedro é preto Seu Pedro é preto, o peito do Pedro é preto. Seu peito do Pedro é preto. É, gente, essa não deu. Então vamos para a próxima frase. A aranha... A aranha... A aranha arranha o jarro e a aranha... Aranha... A aranha arranha o jarro e a... Jarra arranha a aranha. A aranha... A aranha arranha o jarro e a... Jarra arranha a aranha. A aranha... A aranha arranha... Eu que estava conseguindo. A aranha arranha o jarro e a aranha... A aranha arranha o jarro e a aranha... Consegui! A aranha arranha o... Vamos fazer mais rápido. A aranha arranha o jarro e a aranha aranha. A aranha arranha o jarro e a aranha arranha o jarro e a aranha aranha. A aranha arranha o jarro e 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 a aranha. A gente conseguiu, gente! Agora vamos para a última frase. Bagre, branco, branco, bagre. Bragre, falei errado. É bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco. Bagre, branco, branco, bagre. Bra... Bragre, bagre. Quer embaixar? Vamos tentar? Vamos então, vai. Bagre, branco, branco, bagre. Bragre, errado. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, branco, brague. É bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Mais rápido. Bagre, branco, bagre. Bagre, branco, bagre. Bagre, branco, bagre. Bagre, branco, bagre. Bagre branco, branco, bagre Bagre branco, branco bagre Bagre branco, branco, 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 bagre Não. E aí, amigos e amigas, gostaram do trava-língua? E vocês, também conhecem outros trava-línguas? Não deixem de vir aqui nos contar. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua! Tchau!